Voltamos aí gente, com a terceira dica da suporte, e essa gente, pra você que vai viajar, não se perder, sabe por que mesmo? Vou apresentar pra vocês aqui gente, olha, o GPS da NaveCity, meu amigo, você aqui ó, com esses produtos aqui, o GPS, você calcula a sua viagem, tempo, você sabe onde tem hotéis, posto de gasolina, restaurante, as cidades de qualquer parte do Brasil, gente, através do Google Tech Skills, você pesquisa e aqui aparece através do GPS, através do via satélite, através do via satélite você vai navegar com rapidez, com segurança e com economia, através do GPS da NaveCity, que você encontra aqui na suporte, em até 10 vezes sem juros, tá certo? E pra você se divertir, pra você, alô, alô, olha só gente, vou apresentar pra você, este celular aqui, tá vendo aí gente, pequenininho, moderno, dois chips, gente, cartão de memória, tem rádio FM, TV, gente, esse celular, tá um espetáculo, que é NaveCity, um celular da NaveCity, tá vendo aí, é um celular lindo, olha só, olha só, celular da NaveCity, um celular espetacular e é pesado gente, um grande celular, tem câmera fotográfica, gente, é um excelente produto e é da NaveCity, alô, eu quero comprar na suporte, ah, na folia de carnaval, é só você falar com a equipe, liga aí pra cá, olha, 3, 3, 1, 4, 2, 3, 3, pra você comprar este celular, aqui na suporte, gente, em até 10 vezes sem juros, e tá barato, o celular da NaveCity, gente, com dois cartão de, né, com dois, né, com dois chips, TV, rádio FM, claro, você só encontra aqui na suporte, então passa aqui, eu li, 3, 3, 1, 6, 4, 2, 3, 3, você vai comprar aqui, ó, o seu, né, GPS aqui, ó, pra você navegar com rapidez, economia, e não se perder no tempo, e cair na folia e chegar onde você quiser. Vamos todo mundo pro carnaval, vôo batibão, sim senhor, tem carnaval are branca, tem, tem apudi, tem, tem macau, tem, vou através do GPS da NaveCity, que você encontra aqui na suporte, liga aí, 3, 3, 1, 6, 4, 2, 3, 3, e o celular tem, aqui da NaveCity, com dois chips, rádio FM e tudo mais, tchau gente, eu volto, daqui a pouquinho com a quarta dica da suporte, vôo pra folia, vôo pra folia, vôo! Tchau, tchau!